Eu não sei se ela fez feitiço macumba ou coisa assim Eu só sei que eu tô bem com ela e a vida é melhor pra mim Eu deixei de ser pé de cana, eu deixei de ser vagabundo Aumentei minha fé em Cristo, sou bem quisto por todo mundo Eu deixei de ser pé de cana, eu deixei de ser vagabundo Aumentei minha fé em Cristo, sou bem quisto por todo mundo Na hora de trabalhar, levanto sem reclamar E antes que o galo cantar, já vou A noite volto pro lar, pra tomar banho e jantar Só tomo uma barba, basto Provei pra você que eu não sou mais disso Não perco mais o meu compromisso Não perco mais uma noite à toa Não traio nem troco minha patroa Eu não sei se ela fez feitiço macumba ou coisa assim Eu só sei que eu tô bem com ela e a vida é melhor pra mim Não perco mais que eu tô bem com ela e a vida é melhor pra mim